Você vai ver, não deve ser assim tão longe Esse lugar que esconde o que sonha encontrar Talvez até seguindo a pé pelo horizonte Alcance o bonde, o bonde estar nesse lugar Vai se sentir tão leve em paz Mas muito em breve vai querer bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Você verá, vai revelar um novo enredo Esse lugar que esconde o que sonha encontrar E vai soar, se levantar da cama cedo Até que alcance o bonde, o bonde enfim chegar Vai ser mais livre que é capaz Mas muito em breve vai querer bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais Reviverá, revirará o rumo certo Moshe marchou desertos, fez ao meio mar E se manter a mente e coração abertos Vencendo os medos, fatalmente irá chegar Você vai rir, todos os dentes serão risos tão ardentes Tarde ou cedo não será suficiente Quem vai querer bem mais, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais longe, bem mais Bem mais longe, bem mais Bem mais Faz algum tempo eu joguei no ar Essa ideia Dica Dica